Polícia de proximidade, um assunto muito bacana que tratamos aqui no programa Atuação porque realmente faz a diferença no dia a dia e no contato com os moradores da nossa região. O conceito da polícia de proximidade tem sim ajudado a diminuir o número de crimes registrados em Londrina. A utilização, por exemplo, do WhatsApp para comunicados e denúncias tem auxiliado a polícia militar com o relacionamento junto à população. Comerciantes podem fazer parte desses grupos e ajudar a incrementar as ações policiais. Nós citamos exemplos aqui de matérias que já trouxemos ao vivo para você. Uma situação aconteceu em um comércio, já foi notificado no grupo da polícia, outros comerciantes observando pela roupa, quem passava ali na frente, olha, passou aqui na frente da minha loja, na rua tal sentido a rua tal, virou aqui na esquina, tá no céu e a polícia consegue lograr êxito, como eles falam em termos policiais, em pegar essas pessoas, esses bandidos. E mostrando que o centro da cidade, o centro comercial também, por exemplo, nos cinco conjuntos, a polícia é atuante. Ontem um novo vídeo foi gravado no Calçadão e nossa equipe acompanhou o trabalho, junto a soldado Nicole e também o comandante do 5º Batalhão, Ricardo Guedes. Sem contar a Kelly, soldado da polícia militar. Produção feita aqui, ó, por policiais militares no centro da cidade de um rios. E a Nicole é que vai filmando tudo aqui, Nicole? Exatamente, fazemos os vídeos também, as entrevistas, e estamos aqui trabalhando intensamente no centro de Londrina, juntamente com o major comandante. Para fazer orientação do pessoal, como é que funciona o sistema do policiamento? Isso mesmo, Camargo, não é marketing, tá? Você veja hoje, quase sete da noite, a gente está aqui no Calçadão acompanhando o trabalho de fechamento das lojas, mas esse trabalho é de informação. As pessoas muitas vezes confundem, ela entra no grupo ali pedindo a viatura com urgência, o nosso canal de comunicação oficial é o 190. E também, sempre informar a eles, né, colocar, a gente pede para o pessoal durante as rondas da madrugada, eles fazem alguns takes e nós distribuímos às pessoas, para que elas saibam que mesmo durante a noite, enquanto ela está lá descansando para no outro dia trabalhar, nós temos homens, mulheres, policiais militares trabalhando diuturnamente para a segurança de todos. Isso é muito importante, é informar. Isso aqui não é marketing, tá? Isso aqui é o que a gente diz que a comunidade tem que saber o que acontece, como acontece, de maneira muito transparente. Dá mais celeridade até para o atendimento de ocorrência. Cria credibilidade, principalmente, e uma vantagem, né? As pessoas hoje, elas convivem com medo. Ela ouve informação lá do outro lado do mundo de alguma coisa que está acontecendo, fake news que são distribuídas diariamente, então esse trabalho nosso visa não só instruir, mas dar tranquilidade também a comerciantes, pessoas que compram, mostrar para eles que nós temos um trabalho sério e que está acontecendo. Quem quiser participar, como é que faz? Isso. O grupo de WhatsApp da Polícia Militar, do Policiamento de Proximidade, tem no centro, na Gleba Palhando, e também na área leste. É só verificar com alguma viatura que está passando no local, que estes mesmos inserem no grupo do Policiamento de Proximidade. Adicionam ali, já fica a pessoa conectada. Isso. Policiamento de Proximidade. E aí, quando vocês são acionados ali, saem as imagens de ladrão fazendo alguma coisa, que é até mais fácil para correr atrás, né? Isso. Se tem alguma eventualidade, alguma situação ali de crime, eles postam a imagem, então fica mais fácil ali para a identificação das equipes policiais. Qualquer pessoa. Pode ou só comerciante local? A princípio, somente os comerciantes dessas áreas que foram informadas. E vocês fazem um cadastro rápido ali? Isso. A equipe policial vai até o local, né? Faz uma visita para esse comerciante, é explicado como que é o funcionamento do grupo e, posteriormente, insere esse comerciante nesse grupo. Você tenta aqui, quer dizer, trazer um pouco mais de segurança para as pessoas? Olha, não só tentamos. Os índices, as estatísticas já demonstram uma queda acentuada. Nós temos números hoje que são de 10 anos atrás. São números muito consistentes. Por um lado, tem aumentado o nível de prisões e encaminhamento, e, por outro, nós temos uma redução dos tipos penais. Tanto que nós temos um trabalho muito sólido e que vai ser mantido. Embora tenhamos algumas ocorrências que são recorrentes, nós também estamos trabalhando nisso para melhorar ainda mais a qualidade desse tipo de trabalho.